O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor por essa atitude que ele trouxe procurando ajudar a desenvolver o nosso município com esse curso é muito importante. Eu queria aqui dizer aqui para o doutor Vicente que ele possa, quiser dar início a essa forma que você achou melhor que desse acontecer através da prefeitura, levar até o jovem conhecimento dessas coisas através da ação social, eu acredito que é onde é o caminho melhor de chegar a acontecer as coisas, ou melhormente pela ação social, porque hoje é como ele disse, pode o gerador pode ajudar, mas é uma coisa que a gente não pode fazer tudo, né? Mas é muito louvável a sua atitude, eu lhe parabéns disso, eu não sei se você falou seu nome aqui, mas... Isso é muito importante, eu acho muito bonito quando a pessoa procura fazer uma coisa em prol da sociedade e desse jovem que estão aí todos precisando do mercado de trabalho. Queria aqui também, eu sei que não está presente, mas eu queria que ele... Ah, está bem, é isso, não está nada aqui. É por causa que a respeito do nosso projeto, da nossa iluminação pública, né? Houve esse seriado agora, mas a gente se reuniu, mas queria que hoje, se você pudesse fazer uma explanação e dizer como é que está o andamento, né? Porque a gente está sofrendo, continua sofrendo esses abusos, eu acho que é um dos abusos que estão acontecendo através da COELS, que ela fica jogando, as pessoas jogam para a prefeitura e dizem que não é a prefeitura, dizem que é a COELS, e você fica sem saber como é a solução. Queria que hoje o doutor Vicente desse alguma explanação a respeito de como está, como é que vai ser, quando é que nós vamos votar em votação, mas a gente precisa de votação da gente, para a gente aprovar e procurar resolver o máximo rápido essas coisas que estão se estendendo muito as coisas do nosso município. Obrigado. A palavra continua para o facultado, na qual fará o vereador Buri. A palavra continua para o facultado, na qual fará o vereador Buri. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar a mesa, a pessoa do meu amigo Cardelo, os demais vereadores, a pessoa do vereador Sérgio Campego e os amigos do plenário. Eu quero saudar a todos, em nome do Cláudio, meu vizinho, meu companheiro e essa pessoa que está querendo ajudar também no crescimento do nosso município. E os amigos da imprensa, eu saúdo a todos aqui, em nome do Raimundo Moura, quem estiver ali de guerra aqui há muito tempo, acompanhar os trabalhos da escola. E eu quero me parabenizar, Cláudio, pela sua ação, pelo seu trabalho, pela sua força de vontade. E lamentar, lamentar que você, com essa sua boa vontade, seu conhecimento que você tem, a administração já conhece o seu trabalho. Eu acho que você já era para estar há muito tempo prestando esse serviço, como o vereador Vicente falou, a prefeitura teria contratado esse trabalho para que você viesse ajudando o município. Porque assim era uma maneira de ajudar esse jovem. Mas o interesse é tão pouco, é o mínimo que você precisa se expor, vir à câmara, pedir. Eu, com certeza, o vereador Vicente já se propôs aí a fazer um projeto. E a gente está aqui para ajudar, com certeza. E o demais, o que você traçar da gente, a gente pode procurar. O vereador Vicente, a gente pode até também procurar com os deputados da gente, saber se não tem como dar essa ajuda a esse rapaz, para que ele bode para funcionar o projeto dele, que é tão importante, que não vai ajudar só um vereador e nem a outro. Vai ajudar a todos, porque todos nós precisamos que as pessoas se dêem bem e sejam ajudadas. Com certeza, a gente está aqui para ajudar. E a gente sempre esteve aqui nessa tribuna, comprando o que fosse resolvido o problema da água do coelho. A gente é um vereador que sabe comprar, sabe criticar, mas sabe agradecer também na hora exata. E aqui eu quero agradecer a administração, quero agradecer o secretário de agricultura, porque com certeza partiu de lá esse início, aonde hoje a comunidade do coelho está lá com a água encanada, o terrigado, o poço, na rede de encanação que já tinha, e hoje a comunidade está sendo abastecida com a água do sistema de abastecimento. É desse jeito que a gente quer ver as coisas acontecerem. Aquele poço foi o requerimento que a gente fez, muitas vezes cobrei que fosse a carrada d'água para aquela comunidade, e eu estou aqui agradecendo, porque foi feito o problema que acontecia naquela comunidade. Mas mesmo assim, a gente sabe agradecer, mas também estamos aqui para cobrar, porque há uns seis meses atrás, a gente trouxe aqui um requerimento pedindo que tapasse o rompimento da parede do açude, daquela mesma comunidade do coelho, e até hoje ainda não foi feito. Para o trabalho ficar certo, concreto, para que o burico venha aqui agradecer por ter, teria que ter sido feito o trabalho, porque as marcas do parque estão aí, e o povo precisa que seja da parte da parede daquele açude, para que quando o viagem vier com enchente, aquela água fica lá para servir para os animais e para aquela comunidade. e a gente aqui passou a semana todo dia na Obreira assistindo e lamentando a falta de interesse pelos alunos desse município. Os alunos desse município, minha gente, são tão bem tratados por essa administração que está aí, que os alunos de Santa Luzia, São Ingradouro e mais São Pedro, passaram a semana todo dia, viram para o colégio, no ônibus, que nem uma sardinha apontava nada do jeito que eles andavam. O ônibus, como vim trazer o quebrado, tem um plástico colocado aqui, quando vinha chuva, a água não caia dentro do ônibus. O ônibus passava mais de meia hora parado em frente à minha casa, os alunos, empurramos os outros para que pudesse, os alunos para poder vir até aqui. Aí eu acho uma vergonha. Agora, uma vergonha por quê? Porque tem um ônibus, tem um ônibus grande que faz aquela linha. Tem um ônibus grande que faz aquela linha. O ônibus foi, o ônibus foi para a oficina que o prêmulo dava para passar meia hora lá, porque só precisava fazer um pequeno torcer nos parafusos lá, que estava funcionando o problema. E passou muito mais de oito dias esses alunos sofrendo. e é por isso, minha gente, que a gente vem a essa tribuna fazer as reclamações, porque a gente vê o que é errado. A gente está aqui para agradecer, mas está aqui para cobrar e criticar o que é errado. Eu acho que o jovem, os adolescentes, é quem tem que ser bem tratado, porque são o futuro de amanhã. E tanto dinheiro que tem, tanto dinheiro que vem para a educação, e mesmo assim, esse dinheiro que vem a investir para as pessoas terem uma educação digna e andar no transporte com qualidade. porque os transportes do município de Pentecoste, nem só o da linha da Santa Luzirão, eles estão todos sucateados, todos. E eu não sei aonde é que está, a verba que vem para o município que não conserta os ônibus para dar transporte de qualidade para os alunos. E quero aqui mais de uma vez, mais de uma vez, parabenizar nesta tribuna o trabalho, o empenho do cidadão para o local do nosso município. Mais de uma vez, a gente está aqui para parabenizar porque a gente fica grato quando a gente vê as coisas acontecendo no município de Pentecoste. Só assim, aquele promulgador veio para ajudar esses vereadores que cobraram tanto para que as pessoas que passaram no concurso fossem lotadas. E agora, até que enfim, até que enfim, tudo parece que as coisas vão acontecer do jogo que manda a lei do nosso município. e a gente também saiu para falar respeito da água que foi resolvido o problema na melhoria da porta. mandaram o nosso amigo Didi Vila levou uma pessoa lá no rio cavou o poço esses poços que cavam o manual e colocou água para uma boa parte da comunidade. Não foi para a comunidade toda. quero aqui dizer para vocês que foi isolada uma parte da comunidade mas até que enfim foi. De qualquer maneira a gente está aqui também para agradecer pela boa parte que foi resolvida. Mas não está serviço de qualidade ainda não porque para ficar de qualidade e dar o que as pessoas merecem ainda precisa fazer muito mais que é colocar lanta em todos os portos daquela comunidade e dar uma vida digna para aquele povo que eles também merecem. Porque já já estão visitando todas as comunidades eu queria que tivesse visitado as comunidades era desde o início do mandato que o velho André Burico visitou. Eu queria que tivesse feito assim mas eu estou aqui para prestar atenção e para mostrar para o povo que o valor deles tem que ser para quatro anos não é só três meses de eleição não em todas as comunidades em todas as comunidades aonde eu andar eu vou esclarecer para o povo que o dia 8 deles eles têm que cobrar é para quatro anos que é para isso que o vereador é eleito é para isso que o prefeito assume o mandato é para exercer trabalho ao povo os quatro anos de mandato infelizmente deixo para andar nas comunidades na última hora mas mesmo assim a gente tem que agradecer pelo povo que vai ver porque só assim é a maneira do povo se dar melhor nas comunidades e nas sete também porque infelizmente a política do nosso país é dessa maneira essas são as minhas palavras muito obrigado a palavra continua facultada na qual fará os vereadores de 101 e aí iPhone e e e e e e e e e Bom dia a todos Quero saudar os vereadores Hoje na pessoa do vereador Sérgio Campeão A imprensa Os companheiros Zé D'Alegre, Raimundo Moura Carlinhos Pai, Israel Carneiro Aqui presente Plenário A pessoa do Cláudio Cavalcante E Chico Braga Meu cor-regionário aqui do Novo Partido O Chico Braga Meus amigos Vou iniciar minhas palavras Parabenizando o Cidadão Cláudio Cavalcante Por fazer um trabalho que era Na ação social Esse cidadão está fazendo o trabalho Da prefeitura que é Arranjar emprego e renda Para os pentecostenses Então nós não podemos Ficar calados Ficar inérgios A esta ação Que a gente Tem que parabenizar E ajudar Para que ela se perpetue E consiga Sucesso cada vez mais Para isso eu digo Que não